Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando sou eu sou Com mais um vídeo aí pra vocês De volta né, com vídeos pra vocês Porque faz tempo já que eu não faço vídeo Bom, a explicação pelo tempo perdido aí Eu tava dando uma organizada no computador Baixando mais jogos e tal Hoje eu vou vir com uma gameplay de BF4 Logo em seguida não Ainda essa semana vai ter mais gameplay de BF De Brothers, que é um jogo que eu quero fazer É Brothers A Tale of Sons E Outlast Eu vou fazer gameplay de Outlast com Facecam Que é, o Facecam é legal E beleza, vou jogar BF4 aqui Um Zavó de Maroto Bom, o BF4 Ele é um jogo Eu tô jogando com vários modos Eu estou jogando... deixa eu desativar isso aqui Eu tô jogando Team Deathmatch Ou seja, mata-mata em equipe E tem as quatro classes Assalto, já tá óbvio Engenheiro, já tá óbvio Suporte já tá óbvio E batedor é sniper Mas o assalto Ele que dá vida O engenheiro repara os veículos Suporte da munição Batedor Mata E é isso aí Vambora Eu vou jogar de assalto Eu jogo de assalto e batedor Às vezes de engenheiro E suporte nunca Eu não gosto É... bora lá então Depois eu mostro um pouco das armas e tal Só quero ver como vai ficar o FPS Ah, por tá gravando Eu acho que tá até que bom Eita merda Nossa, bobiei Ai Ai Tô brisando, velho Faz muito tempo que eu não jogo Não lembro nem qual que... Ah, lembro E eu... Cara, como eu sou ruim Não, eu era bom Eu era bom Sem brincadeira Mas eu parei de jogar Tudo pra... tudo pra explotar, cara E o outro maluco me matou Eu não vou de sniper Porque... É... Passar humilhação aqui, né Bom Vou mostrar um pouco das armas que eu já tenho liberado É... Só vou mostrar mesmo Eu não vou explicar Porque... Vocês já estão... Bom Fuzil de assalto é... Ó, primeiro é... É o da classe, ó Primeiro é o da classe Depois vem... Carabina Que eu tenho só a CR... A CWR Aí... E a... Emitar 21 Emitar... Nossa Emitar 21 Aqui eu tenho... De DMR É como se fosse um sniper É um rifle, basicamente E tem as espingardas Que eu não tenho nenhuma Porque sou pobre Deixa eu só ver... Não Nada de bom Bom... Eu vou diminuir o... Ó, legal A hora de diminuir o... Ah, tava no outra, rapaz Eu vi que tava estranho O bagulho todo Tava meio... Sei lá Legal Eu aviso o cara Que eu tô aqui Esse é o barato Que susto, velho Tô jogando muito outlast Tem que parar Essa mania de jogar A mania de jogar aqui Nossa Tiro na cabeça, irmão Parada que é louca, velho Eu sou vesbo demais, cara Eu sou vesbo demais Nossa Na boa, velho O que que é isso? Ó, ganhei ajuda ainda 1 barra 2 E tô em quarto Que time de merda Assim Eu tô ruim Eu não posso falar nada Mas o meu time também tá, velho Não que isso seja ruim Mentira, é, não sei Mas não que... Eu tô me achando fodão Eu sou ruim Não, eu tô ruim Eu era bom Mas... Mesmo assim Não é porque eu sou bom Ou eu sou ruim Independente do que eu seja Eu nunca vou me achar melhor que alguém A única coisa que vai decidir Quem é melhor que quem É a habilidade E... Porque perfil pra mim também não canta Não adianta você ter level 50 Com KD 3.0 Ficar se achando uma manja Um cara com KD 0.2 Pode te humilhar É melhor ficar Aqui é humildade Tudo que eu faço é uma humildade Eu sei que eu não sou o melhor do mundo Eu sei que eu não sou o pior do mundo Mas, né Só tô tentando Fazer com que vocês Que gostem de assistir as pessoas no YouTube Sei lá Eita Gostem de mim Que é legal vocês gostarem de mim Que aí eu vou falar Uma pessoa com várias pessoas Gostem de mim Que bota falem Não entendi o que eu faço Desculpa 3 barra 2 É, tô melhorando Faz muito tempo no jogo, cara Porque eu comecei a jogar Hearthstone Treinar e pá E me irritou Aí eu comecei a jogar Flappy Bird Joguei o Capiroto Depois eu posto uma gameplay aí De Flappy Bird Porque é muito legal Nossa, pensei que era um cara Do lado Do outro Isso que é o bom do Do assalto Quando eu tô jogando bem A vida é o que me salva Mas Sempre vai faltar munição Se eu tiver jogando bem Lógico Porque de vez em quando Eu não jogo muito bem, não De vez em quando Não Caraca Que cagada Cagada suprema Ah, galera Caso vocês Não saibam Caso vocês não tenham o jogo Sei lá Quando você carrega uma arma Tipo assim Você dá um tiro Você carrega Você perdeu o clipe Só pra avisar Porque Crossfire Point Blank E esses jogos aí Free não é assim Porque a bagulha não é tão real Mas que eu tenho que Essa é a Realidade Bom Pra quem acha aí Que eu Tipo Tem muita gente Que pensa assim Ah O Probre F4 Tá se achando Vai ficar se achando Bonzão agora Velho Sinceramente Eu acho que Joga pra te divertir Eu acho assim Mas se você não acha isso Sei lá Eu não concordo com você Mas Eu tô jogando isso aqui Só na zuleira Velho Meu KD Nem sei se ele tá bom Se ele tá mal Sei que eu tô jogando Pra Passar o tempo Sei lá Nada sério Se começar a jogar sério Eu vou jogar só isso Eu não vou ter tempo pra nada Meu Deus Vem pra fazer vídeo Que bug foi esse Não Pera Não bugou agora Bugou um pouquinho antes É que eu esqueci de falar Mas vocês Eu acho que vocês viram Que eu entrei no cimento Ali do Do negócio Comei Tá dando umas travadas De vez em quando Eu vou colocar no médio Porque gravando Não dá Velho E a netcode também Tem aquelas coisas legais E pá Mano Aquele sniper Tá me irritando Deixa eu sair daqui Aquele sniper Me irrita Eu sou bravo Sou muito bravo O que que tá dando essas travadas Será que o DirectX Não é Não é a placa de vídeo Nem o processador Não é meu PC O componente Do PC Eu tô jogando no PC Então Se eu for o PC Mas Sei lá Cara Não sei se é o PC Não Nossa Velho Que viagem Nem vi Mano Ah Ah Eu vou jogar um pouco de sniper Pra vocês Verem Eu perder Média de distância Não Acogue ainda Eu provavelmente ia ter que tirar O zoom variável Ia ficar aquela beleza Sniper De pull Não é pull É Shoot and pull Não Eu não lembro o nome Quando você atira e carrega Tipo Do lado Tipo assim Entendeu? Puxar o ferrulho Eu não lembro em inglês como que é Boat and action Boat and action Alguma coisa assim Boat and action Eu sei que eu não tô num lugar Propício pra camper É que eu não sou muito camper Eu não curto muito camperar Eu gosto Mas eu só campero quando eu tô na estratégia Quando eu tô de boa Calma Ah Ah Ainda tô positivo Beleza Eu tento trazer o máximo de informações pra vocês num vídeo E acabo esquecendo da zoeira Que eu falei que é a T Mas A zoeira Eu acho que vai ser mais um terror Um vídeo assim Eu não sou muito aquelas coisas pra fazer zoar Fazer zoeira Desculpa aí Desculpa Nossa Que? Paparam meu frag Velho Puta merda E depois o cara ainda deu um peixinho ali Cara O cara ficou feliz Que paparam meu frag E esse o que Que eu falei aí Fininho Doeu meu ouvido também Porque eu tô ouvindo minha voz Só fala uma coisa Me desculpem Por gritar É que eu fiquei Exaltado Cadê os Manos Monarcha Quero matar Todo mundo Tô vendo coisa Ah Eu não curto Camperar É por causa disso Sei lá Isso é meio estranho Eita Não Não Cara Castilho O cara O rank 2 Me humilhando Que feio Cara Que feio Da minha parte Não por causa do rank Sim Por causa do rank Também Porque o cara não tem muito tempo de jogo Talvez ele tenha jogado em outra conta Sei lá Mas mesmo assim Ainda é uma certa humilhação Pra mim Mas tá bom Mas eu parei de jogar Virou aquelas coisas chatas Que? Ficou sem som Cara Aquele bug de novo Mano Sem som Que bosta Deixa eu dar uma deitada Aqui Som Áudio Aí Tá com áudio Ficou sem som Algum Inútil Sem nada pra fazer Bugou o som Porque tem um bug Eu só não lembro qual é É Deixaram sem munição Deixaram sem Som É muito ruim pra jogar assim Cara Você não tem noção Se tem alguém atrás de você Você não tem Passou riscando Tá dando umas quedas de FPS Cara Eu odeio jogar assim Ah Velho Quando eu tô de assalto Só sniper me mata Quando eu tô de sniper Batedor Foda-se Só assalto Me mata Cara Odeio isso Coisa chata Vocês não tem noção Ou tem Sei lá Não Agora começa com uma musiquinha Então tá bom Então Quer atrapalhar minha voz Não é música Música do satã Sabia Sempre assim Cara Essas músicas do satã Atrapalhando minha gameplay Ah Música do satã Sacinho de boa Do nada Começa a esquentar Tá ligado Você começa a formigar Você fala O que que eu fiz Cara Por que você tá me castigando Assim Jogo Desculpa Desculpa Você contra a sua vontade Jogo Desculpa Menos menos Sou vesgo Hã Mas o que Entendi nada Agora Velho Eu nunca entendo Quase nada Mas tá bom Tá legal Beleza Beleza Cara Eu buguei Eu Meu cérebro Depois que eu caí Assim magicamente O cara sumiu Sei lá Eu fiquei Meio bugado Correu Ai 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 Para Para Corre 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 Eu vi um nego ali Eu vi um nego ali Fudeu Eita merda Ali Uma cobra Uma cobra Ah Uma cobra Mata 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 Vem cá Vem cá Ei Ei mano Ei Pula Pula Cadê você Ali Como assim Matei Matei Olha Avelzinho Sou bom mesmo Eu sei que eu sou bom Cara Lógico Eu freg Olha o freg dos caras Com parado ao meu Toma bosta Tô falando merda Eu não sou bom Ou sou Sei lá Eu não me considero bom Se vocês me considerarem bom Legal Sei lá Sei lá Uma coisa mais decepcionante Da minha vida Não foi gastar dinheiro Com esse jogo Foi descobrir Que o jogo A hora que eu comprei Tava bugado Assim Bugado entre aspas Porque o jogo sempre vai ser bugado Mas mesmo assim É melhor que COD Desculpa É E tipo assim O bug era Não era sadio Entendeu No começo do jogo Por causa do tanto de player Eles não tava A netcode Pelo jeito Sei lá Ela não tava Aguentando direito A netcode É tipo do servidor Que hostei Isso aqui Entendeu Não Não é o servidor Que hostei É isso É o servidor Que hostei Os servidores É o Sistema do jogo É algo assim E eles estavam Meio bugados Eles não A netcode Tava bugada Porque Tava como se Se o ping Tivesse alto Mesmo ele Tive indo baixo Não tava registrando Uns tiros Tava dando life zero Quando você mata alguém Aparece a life Do cara De vez em quando Tava aparecendo zero De life De vez em quando Se atira em alguém Deu dois minutos Ele morre Do nada Tipo Os caras ficam Chamando de hack E tal É modo capiroto Isso aí Não é de Deus não Cara Vou ficar esperto Tá bom Cara Tranquilo Tranquilo Cara Sua maldade Aí mano Você vai ser Recompensado Por tudo que você Fizer aqui Entendeu Cara Ah Eu vi você Seu bostinha Uh Se ferrou Palhaço Eu te vi Deu tempo Ó Granadinha pra você Granadinha pra Meu Deus Eu falei Que tá bugada Netcode E aí irmão Mas o que Bom Tá bom Então Firmeza Firmeza Tranquilo Tranquilo 9 barra 7 Bonitinho Já passou Das 100 eliminações Que era pra passar Falta tempo Demais Pra acabar O vídeo O vídeo não A partida Eu vou jogar Um pouco mais Sei lá Mais uns 5 minutos Por aí E vou encerrar Beleza Vou mostrar um pouco Das classes Agora Ah não Velho Não matou Irmão Como assim Eu também tinha que ter Trocado pro Pro revolver Mas Como assim Não matou Como assim Não matou MX4 Tô de mal De você Tá bom Minatê 25 Tem tanque Nessa bosta Por acaso Minatê 25 Pra quem não sabe É tanque Que eu acabei de falar Mas tá bom Ah V40 mina É legal Legal Sei lá Eu não joguei muito De jeito Essa é a Emitar É uma Você É amor Isso Trava mesmo Desgraça Trava Trava mesmo Trava mesmo Eu não tô precisando De freg Eu não tô precisando De nada Isso travando Por causa do Fraps Bonito Olha isso Cara Por que Por que Tá dando Tanta queda De FPS Sem freps Dá pra rodar No ultra Tranquilinho Bonitinho Com freps Dá umas Queda Acho que é porque O skype Tá ligado Filho da mãe O skype Tá ligado E tem mais Umas coisas Sei lá Acho que é isso Não sei Fui eliminado De headshot Ó Novidade ali Quando aparece a caveirinha Antes não aparecia Agora aparece Também tem que usar Mais granada Não tô muito acostumado Granadeia É legal ficar usando Granada Sei lá Os cara pensa Que você tá falando Quando você usa granada Os cara pensa Que você tá sabendo O que você tá fazendo Entendeu Tipo assim Ó ele usou granada O cara sabe Onde ele tá jogando O cara é bom Ele sabe o que tá fazendo 90% das vezes Que alguém joga Uma granada Num vídeo E mata alguém É pura cagada Na minha opinião Lógico Olha o gráfico Disso aqui No fraps Que bosta Também tem mais coisa aberta Mas tá Pula Ô travada Do capeta Pelo menos Espotei Pelo menos Espotei Espotar É a coisa mais legal Do jogo Porque eu só espoto Tá ligado Pelo menos Você tem que espotar Ajudar o time É tudo Tá bom Eu aceito A reanimação Mas você não deixou Nenhum magic kit Pra mim Você é um bosta Tomara que morra Desculpa te falar Assim Mas é verdade Como assim Você vai passar Em cima de mim Cara Olha o respeito Irmão Tem um bazuca Filho Cuidado Ó Tem que vir aqui Na espreita Por que que eu troquei De arma Explica Eu também não sei Sou idiota Tem o dengue Sei lá Não Não Ah velho Olha meu Frag Irmão Tá Eu vou jogar de suporte Agora dane-se isso Não Eu vou dar um tiro de bazuca Espera aí Tô ouvindo muito Pitch também Acho que é por isso Pitch aí Não faz mal Eita Como assim Mãe Eu tô com medo Mãe Tô com medo Mãe Que que é isso Ah Vou dar um tiro Em qualquer lugar Tentar Talguém Ah matei Matei Irmão Matei Rapaz Matei Irmão Perdeu E eu acho que eu falei isso Tipo Falar tipo Voice chat Do jogo Sinceramente Eu acho que eu falei E eu acho que se o cara ouviu Ele deve tá puto Bom Outra arma que eu vou mostrar aqui É a Airbus Airburst Eu não lembro É XM Alguma coisa Botão direito tem esse Essa mirazinha louca Ela explode É isso aí Ó Explode Bonito né Sex Extravagante Uma coisa muito De outro mundo Ó Errei Mas Matei Errei Mas Matei Travou Lindo Bonito Perfeito Curtam minha insignia Me matou Legal Seu lixo Só mata gente offline Né cara Bom galera O que eu tinha pra mostrar pra vocês Do BF Por enquanto é isso Gameplay sozinho mesmo E é isso aí Mas Eu vou trazer aí pra vocês Até semana que vem No máximo Mais alguns vídeos de BF Talvez essa semana Hoje é segunda Ah então essa semana Também já vai Então essa semana Vídeo de BF Joutilash Brothers The Tale of Sons E possivelmente algum outro jogo Tipo Hearthstone Elseworlds Sei lá Tô jogando Elseworlds também Eu acho que eu não postei nenhum vídeo Né Não Acho que não Eu também posto um vídeo aí Hoje pra vocês Então Foi isso Muito obrigado por terem assistido Valeu Falou Não pera Ficou escroto Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho